Olá, bem-vindo a essa aula do curso de layout do SketchUp e nessa aula eu quero falar sobre a diagramação de pranchas arquitetônicas. Eu podia ter montado no PowerPoint, por exemplo, uma apresentação, mas como o próprio layout faz apresentações das plantas, das pranchas que a gente cria, eu resolvi fazer aqui no próprio layout. Então eu tenho aqui as páginas, tenho 16 páginas e todas farão parte da minha apresentação, que eu vou clicar no iniciar apresentação. Caso eu não queira nenhuma das páginas na apresentação, eu vou desligar aqui esse monitor, por exemplo, aqui a página 3 não fará parte da apresentação, mas eu quero que ela faça parte, então eu deixo ela aqui ligada. Tudo bem? Então vamos iniciar aqui a apresentação e a diagramação de pranchas arquitetônicas, o quanto é importante a apresentação do projeto. A apresentação do projeto faz parte da nossa vida, da vida do arquiteto, da vida do design, do estudante, principalmente na faculdade, nas apresentações de banca, de trabalho de graduação. Então a gente precisa fazer apresentações do nosso projeto. As apresentações não que sejam o mais importante do projeto, não adianta você ter aí um projeto ruim e fazer uma boa apresentação, como também não é o centro do projeto a apresentação. Eu posso ter um bom projeto, mas também ter uma apresentação mediana, uma apresentação ruim. O que é legal é você juntar aí uma boa apresentação com um bom projeto. Aí sim é interessante e você se dedica aí, você dedica um tempo na montagem da apresentação, na diagramação correta de suas pranchas. É o que a gente pretende passar aqui para você, porque um bom projeto, um projeto bem apresentado, vende muito mais do que um bom projeto mal apresentado. Um projeto ruim, mal apresentado, não vende. Um projeto ruim, bem apresentado, é capaz de vender. Agora, se você tem um bom projeto e bem apresentado, a sua chance de vender é muito maior. Então, eu trouxe aqui regras básicas para desenvolver uma boa prancha arquitetônica. Por exemplo, faça croquis para quantificar as informações e posicionar na prancha o seu trabalho, o seu projeto. Pega aí uma folha, faça desenhos à mão, desenhos pequenos, porque é importante para você quantificar as coisas que vão dentro da sua prancha. Todas as informações que vão dentro da prancha. Às vezes, tem informação que precisa ficar fora da prancha, da apresentação. Informações que não são relevantes ali na hora da apresentação. Então, a gente precisa aí fazer um desenho prévio, um croquis rápido do que será a nossa apresentação. Os grids imaginários, para colocar o conteúdo, organizar textos, organizar imagens. Por exemplo, aqui, esse da lateral direita, eu tenho, está criado aqui grids, módulos. Você pode criar os tamanhos dos módulos, que você, dependendo do tamanho da sua folha, você tem mais módulos ou menos módulos. Então, aqui eu tenho seis módulos, tá? E divididos por tamanhos iguais. Nem sempre precisa estar dividido por tamanhos iguais, né? Eu posso ter aí divisões diferentes. Esse aqui é um exemplo, né? Então, eu tenho aqui uma divisão que é uma... posso colocar, de repente, uma imagem aqui em cima, textos embaixo, né? Depende da sua necessidade. Esse aqui também não é com módulos por tamanhos iguais. Mas, se você perceber, ele está sempre dividido aqui em três partes, tá? Nesse caso, né? Pode ser que você... isso partindo de um grid inicial ali. Então, você pode mudar, diferenciar aqui, colocando textos e imagens misturados. Então, onde você tem imagem, texto embaixo, texto em cima, imagem embaixo, duas imagens. Ou só imagens em cima e só textos embaixo, né? São formas diferentes de você montar aí toda a parte de textos na horizontal, né? Aqui eu posso ter na lateral direita os textos explicativos, uma prancha de referência, talvez, né? De ocupação. E depois uma perspectiva maior ou um outro conteúdo maior, uma planta. Então, você pode organizar dessa forma, utilizando aí os seus grids, tá? Lembrando que os grids têm que ter borda para os seus conteúdos. Eu não posso deixar de ter espaçamentos, né? Grudar uma imagem na outra. Às vezes, isso fica complicado, fica ruim, fica poluído visivelmente, tá? Então, você cria grids e distribui aí o seu projeto. Então, percebe que aqui eu tenho um grid aqui, ó. Usou um módulo, né? Um tamanho pequeno aqui, esse quadrado aqui. Então, utilizou aqui dos grids para posicionar, onde eu teria aqui embaixo o selo, né? O carimbo, alguns desenhos técnicos, perspectiva, texto explicativo, tá? Então, você pode, deve criar um grid para você iniciar o seu trabalho. É muito mais simples do que você simplesmente jogar desenhos e jogar textos e tentar ficar encaixando isso na hora lá, utilizando o layout, tá? Aqui, tem exemplos muito bons que utilizou os grids, né? Então, dá para perceber que aqui eu tenho uma perspectiva grande, tá? Onde eu tenho aqui, ó, a divisão, onde estão os textos, alguns desenhos técnicos, a perspectiva está aqui no fundo, tá? E aí tem, aqui na parte inferior, mais três perspectivas. Então, você tem aqui um grid que está um pouco deslocado, mas tudo bem, né? Como existe aqui uma linha horizontal que dividiu aqui as três imagens embaixo, não ficou tão ruim, não ficou poluído, tá? Aqui está bem mais dividido, né? Um grid aqui um pouco mais fechado, né? Um grid com um pouco mais de módulos, mas também foi bem distribuído, onde tem a planta perspectiva, planta perspectiva e as perspectivas isométricas, né? E as perspectivas renderizadas, tá? Alguns poucos textos aí embaixo, textos explicativos. E aqui também a gente percebe um outro grid, tá? Onde eu consigo dividir aqui, ó. Um grid com três linhas, tá? E esse daqui, ele utilizou um pouco mais, porque são as plantas, tá? E os textos explicativos. Esse daqui explodiu um pouco, né? Para fora, mas isso é totalmente aceitável, né? Não significa que eu tenho que respeitar 100% como está aqui, como essa imagem, onde eu não tenho invasão de imagem no grid de cima, no módulo de cima, tá? Outra informação importante que a gente precisa na hora de organizar um projeto é dar uma ordem na apresentação, tá? Onde o projeto pode contar aí uma história, um começo, um meio, um fim, tá? Você tem que dar uma sequência para ele, não simplesmente julgar as informações, né? Por exemplo, inicio com uma breve análise, o conceito, né? Os esboços, né? Então eu tenho aqui uma parte aqui na esquerda, nessa primeira prancha, onde tem lá aqui, ó, uma parte escrita, os primeiros esboços, alguns poucos desenhos, né? Feitos à mão. E depois uma parte com apresentação de desenho técnico, tá? Tem aí um estilo de desenho à mão, mas é um corte, né? E depois a perspectiva. Então aqui a ordem é essa, né? É um, dois e três. Então você conta aí uma história. Então isso acontece aqui também, né? Só que aqui tá invertido, ó, começando de baixo pra cima, onde eu tenho os croquis, eu tenho o conceito, eu tenho localização e perspectiva, tá? Tá de baixo pra cima. Talvez quisesse ter dado a importância, quem criou a prancha quisesse ter dado a importância primeiro na perspectiva, e fosse contando a história de trás pra frente, tá? Então é importante você contar aí, ter uma sequência pro seu projeto, tá? Também uma hierarquia visual, né? Elementos de destaque no projeto, como cor, tamanho, de perspectiva, em comparação com outros desenhos em preto e branco. Então eu tenho aqui uma hierarquia que é, primeiro, a perspectiva, que é ela que tá me chamando muito mais atenção, e em contraste com os desenhos aqui em preto e branco dessa parte superior, tá? Aqui também, né, acontece, eu tenho a perspectiva, opa, eu tenho a perspectiva principal, né, como destaque aqui no projeto, em contraste com os outros desenhos. Então aqui também acontece, no terceiro, chama muito mais atenção essa perspectiva, em segundo plano estão aqui embaixo os desenhos técnicos, tá? Então isso é interessante, né? Você gerar aí uma hierarquia visual, gerando ênfase por contraste. Outro ponto importante é o fundo, que muita gente usa a perspectiva renderizada no fundo, como fundo pro projeto, e aquelas perspectivas meio desbotadas, né? Você tira um pouco a cor da perspectiva e deixa ela totalmente no fundo. Então isso acaba confundindo um pouco, tira o foco do seu projeto, o foco do seu desenho, tá? O que é interessante é você deixar aqui o fundo branco, como tá aqui nessas duas pranchas, né? São melhores, são mais claros, você não desvia o olhar do seu projeto, tá? Porque se você tem um fundo totalmente preenchido com imagem aqui, pode acontecer, né, de quem está visualizando, quem tá apreciando o seu projeto, ficar tentado a olhar a perspectiva que tá no fundo e tirar a importância dos seus desenhos, tá? O fundo preto também pode causar uma certa tensão, um certo contraste que vibra um pouco, né? Que cansa um pouco na hora que você tá olhando o projeto. Então o branco, o fundo branco é um pouco mais agradável. É claro que nesse caso aqui, ó, eu tenho um céu de uma imagem, né, uma renderização que tá aqui, o centro da imagem tá aqui deslocado pra baixo. Então essa parte, toda essa parte de cima, ela vai acabar não confundindo o meu texto, nem os meus desenhos. Ele não vai tá tirando o foco, né? Não é um fundo branco, é um fundo com céu, mas é um fundo claro que não tá fazendo, não tá tirando aí o foco das minhas perspectivas aqui de baixo, não tá tirando o foco do meu desenho, do meu projeto no geral, tá? Então isso aqui ainda é possível. Já aqui já é um pouco diferente, né? Então você percebe que o fundo, o céu é muito confuso, né? Tem muita nuvem, muita perspectiva, muita cor. Então tudo isso acaba se confundindo. A gente não percebe muito bem texto, a gente não percebe muito bem as plantas aqui, ó, né? Fica tudo muito bagunçado. Então isso que eu não acho interessante. Eu prefiro que uma situação dessa, onde você tem aí um fundo mais limpo, mais transparente, tá? Ou como essa aqui, né? Onde eu tenho aí um corte perspectivado, onde eu tenho as plantas, tudo num fundo branco. Fica muito mais agradável, muito mais legível o seu projeto, tá? Ah, mas eu não gosto de usar fundo branco. Tudo bem, a gente pode utilizar aí um céu, uma cor, tá? Não precisa ser branco, mas uma cor clara, você já consegue fazer aí essa apresentação de uma forma muito legal, tá? As cores. A escolha de cores também é fundamental, tá? É muito colorido, pode confundir a apresentação. Era o que a gente estava falando desse aqui, ó. Muita cor, muita poluição visual. Não me agrada muito, tá? Me agrada mais esse tipo de prancha, onde você consegue ter aí a percepção do que está acontecendo. A gente consegue perceber aqui até as divisões, né? Eu percebo que eu tenho aqui perspectiva, desenhos técnicos, uma planta geral aí, né? Da implantação. Tenho mais desenhos técnicos, mais perspectiva embaixo, e aqui na lateral direita, textos explicativos com alguns desenhos também. Então, isso é bem mais interessante, né? Não tem muita cor. Ele está mais voltado para escalas de cinza. Você pode trabalhar com escalas de cinza, com preto e branco, tá? Aqui tem escalas de cinza. Aqui é um cinza com azul, né? Escala de cor de cinza com uma cor única, né? Onde eu tenho aqui, ó, na lateral direita, eu tenho o amarelo, que é uma cor de destaque, e aqui nesse na lateral esquerda é o azul, que é a cor de destaque, tudo misturado com o cinza, com o preto e branco, tá? Então, isso fica muito mais legal, muito mais interessante na hora de você criar as suas pranchas. Aqui, por exemplo, cores análogas, né? Cores análogas são legais. Você vê, é bem diferente desse que eu mostrei para você agora, que são só com cores cinzas. Então, esse aqui tem muito mais cor, só que você percebe que não tem uma cor gritante aqui, não tem uma cor que está roubando a cena, né? Porque todas as cores são análogas, que são aquelas cores vizinhas, né? No disco de cores. Eu tenho aí o amarelo, com um pouco de marrom, com um pouco do cinza, que aí já faz um contraponto aí com o amarelo, tá? Se você olhar essa aqui do lado, a perspectiva do lado também. Então, eu tenho o bege, um bege mais claro, o marrom aqui dos tijolinhos. Então, são cores vizinhas que não estão fazendo um contraste muito forte, não estão chamando a atenção, não tem nada que chama tanto a atenção assim. Apesar da prancha ser uma prancha chamativa, tem bastante cor, mas não tem um verde-limão, um vermelho gritante aqui, que está roubando a cena da minha prancha, tá? Então, isso aqui também é legal. Não necessariamente precisa ser prancha somente voltada para os amarelos, né? Pode ser aí outras pranchas voltadas para as cores azuis também, pode ser muito legal, tá? Minimização de textos. Eu acho que é muito complicado, né? Escrever demais na prancha, porque, geralmente, quando você está apresentando uma prancha de um trabalho de graduação, a prancha está colada ali na parede e tem alguém olhando de longe. Essa pessoa não vai ler tantos textos assim, ó. É muito texto. A pessoa tem que chegar perto demais para ler. E se for uma exposição, tudo bem, ainda cabe. Mas se for uma apresentação de graduação, de TFG, por exemplo, ninguém vai ler esses textos aqui. Então, a gente evita usar tantos textos. Você utiliza mais um texto aqui, ó, como esse, né? São pequenos textos explicativos em função aqui de alguns desenhos, né? Esse aqui também, né? Podia ter evitado esses textos aqui da direita. Eu tiraria, né? Tentaria compilar um pouco mais, deixar nesse lado esquerdo. E aí, você vende o projeto com as imagens. Você vende o projeto contando, explicando você mesmo o que é aquele projeto, o que você pensou, qual o seu conceito, o seu partido para o projeto, tá? Então, isso fica muito mais legal, porque pouca gente vai ler esses textos aqui muito longos nas pranchas. Então, a ideia é essa, né? Substituir aí o máximo as palavras por esboços, figuras lustrativas, que foi o que foi feito nessa prancha aqui, né? Podia explicar as situações aqui no projeto utilizando textos, mas foi utilizado croquis, foi utilizado imagens, tá? Então, isso é muito mais interessante do que você ficar escrevendo texto. Então, você percebe que essa prancha aqui tem só dois blocos de texto, tá? blocos pequenos, onde alguém consegue ler de forma rápida e não gasta muito tempo aqui em cima dos textos, que geralmente são pequenos, porque você quer colocar quanto mais desenho possível, tá? Fontes. As fontes são importantes, né? Porque você precisa aí de uma fonte que não seja, não tenha muita, muito detalhe, tá? muita serifa, né? São fontes mais limpas, são fontes mais leves, arquiteto e... Frank the Architect, a própria fonte Architect. Então, são fontes que você consegue usar aí de forma mais limpa, mais pura no seu projeto, tá? Procura baixar fontes melhores aí para os seus textos, né? Em vez de ficar usando aí fontes muito trabalhadas, né? Como Times, por exemplo, tem quem usa fontes comics, né? São fontes que não são profissionais para esse tipo de uso, né? Não que a Times não seja profissional, é uma fonte profissional, mas não para esse tipo de uso aqui, não dá tanta leitura, tá? Então, para pranchas mais modernas, eu aconselho você a usar fontes mais voltadas para arquitetura. E se você procurar na internet, você acha tranquilamente várias fontes para arquitetura, tá? Não exagere. Acabei de falar dessa prancha aqui agora há pouco, né? Não colocar texto e desenho em tudo quanto é canto da prancha, poluindo demais. Eu tenho que ter alguns espaços também para respirar, né? Uns espaços para os olhos, para dar uma folga para a vista, né? Então, aqui eu não sei nem para onde eu olho, porque tem muita coisa, e toda essa prancha do meio muito fragmentada. Então, fica confuso. Você não tem nenhuma sequência lógica. Você não consegue perceber isso aqui, tá? Muita poluição também, apesar de estar dividido aí nos grids, né? Está um pouco poluído, tá? Também não pode ficar muito espaço em branco, né? Para não parecer que você não conseguiu terminar o seu desenho, ou você não planejou direito aí a diagramação da sua folha. Então, tem que encontrar um meio termo aí na montagem das pranchas. E por último, utilizar referências, tá? Eu gosto sempre de utilizar referências, tanto para fazer desenhos, para fazer projetos, para fazer montagem de pranchas. Então, eu procuro lá no Pinterest, procuro no Google, procuro como pranchas arquitetônicas, e sempre aparecem pranchas arquitetônicas interessantes que eu posso utilizar como referência. Não que eu vá ficar copiando aqui, tá? Essas pranchas que eu mostrei para vocês, todas elas foram procuradas e buscadas aqui no Pinterest e no Google, e eu utilizei como referência para essa aula. Posso utilizar como referência para montar o meu projeto, para montar as minhas pranchas, tá? Lembrando que eu não posso copiar, fazer exatamente 100% da prancha, porque é um trabalho artístico, né? Um trabalho de criação, então você tem que ter aí a sua própria prancha, a sua própria criação, tá? Mas dá para utilizar como referência, utilizando essas bases que eu passei para você, você vai conseguir identificar quais são pranchas boas, quais não são, e poder montar aí de forma super legal os seus trabalhos, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula, montando a primeira prancha do nosso curso de layout do SketchUp. Até mais!